A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Tchete. Carne. Danilo Barbosa. Patrick. Cuesta. Patrick. Carne. Cuesta. Desarmou o adversário e saiu com ela. Danilo Barbosa. A posição é boa. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Olha o drible. Vem a batida. Perdeu. Perdeu. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para pagar daqui. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Andou lá no meio. Agora a bola dele. Patrick. Chutão para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Gustavo Blanco. Mandou a bola para o ataque. Arielle Cabral. Metida de bola ali para o companheiro. Danilo Barbosa. Patrick. Chetê. Tenta o lançamento. Jefferson. Gustavo Blanco. A metida de bola para a frente. Recebeu a bola. Recebeu em boa posição. Recebeu o passe. Tiquinho Soares.